Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal para receber as novidades. Você pode gostar de vídeos como esse daqui. Hoje a gente está aqui para fazer um vídeo misturando uma massinha com uma amoeba. Eu nem esperava que ia ficar assim. Então, bora lá! Pedro, let's play! Ok! Então, vamos misturar. Vamos misturar a massinha. Essa daqui, ó, que a gente fez, tá? Nos vídeos anteriores, como fazer. A gente fez com espuma, né, meu filho? Uhum. Olha só, ela fica muito macia. Ai, a gente adorou essa massinha. É. É muito boa de brincar. Olha só. A gente vai misturar com essa amoeba, que a gente que fez também. Também tá nos vídeos anteriores, como fazer. Olha só, bem a amoeba mesmo. Aqui tá misturado, duas amoebas. Que a gente fez, né? Uma de um jeito, a outra de outro jeito e misturou. Daí, agora a gente vai misturar com a massinha pra ver. Será que vai virar uma massinha? Será que vai virar uma amoeba? Será que vai virar uma massinha macia? Uma massinha macia. Parece que tava lindo, uma massinha macia. Massinha, massinha. Ó. Olha só que gostoso. Ó. Bem, meu filho, mistura aqui, ó. Vamos ver. Nossa, tá bem legal. Vamos ver. Até agora tá, né? Vem. Ixi, tá grudando. Olha a minha mão. Ai, tá começando a estar meio aqui. É, não tá certo. Olha a mesa. Tá meio grudando. Deixa eu ver. Ó. Meu Deus. Tá grudando. Ai. Nossa. Você não quer mexer mais, não? Não. Mexe aqui. Não. Mexe. Quando fica grudando assim, o Pedro não gosta. Ai, meu Deus. Deixa eu misturar mais pra ver se para de grudar. Gente, o que que é isso? É uma amoeba ou uma massinha? Massinha não é. Olha aqui. Gente, virou uma meleca. Espero que eu tenha gostado. Se você gostou, dá um like aí embaixo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma